Fala galera do Narguile Club, beleza? Andrei Carbonaro, hoje eu vou gravar review de um fumo, antes eu vou apresentar aqui o setup que eu estou utilizando, esse é o meu mais novo Varguile, um KM Beast, estou usando um BR Made, 3 Coco Masaias, Thunder e é isso aí, acendi faz 5 minutos, comecei a puxar agora, vou gravar review do Tangiers linha Noa Pineapple, abacaxi e vamos lá, falar um pouquinho só do fumo antes, esse fumo o Iraola me deu já um tempinho atrás um pouco desse fumo para eu provar, fumei o fumo inteiro dele, gostei, e aí eu acabei comprando outro, esse novo que eu comprei, eu climatizei ele em mais ou menos uns 2 dias, eu deixei aberto climatizando, ficou bem melado, fazia muito tempo que eu não fumava, não fumava da Noa, era agora só Lucid e Birkuk, então o único fumo assim da Tangiers Noa que eu estou fumando ultimamente agora é esse Tangiers Pineapple, dos meus preferidos, esse fica mais ou menos em terceiro lugar da linha de abacaxi, um tempo atrás eu fiz uma sequência de reviews de fumo de abacaxi e em primeiro lugar disparado fica o da Ruka Fina, esse daqui vem em terceiro lugar para mim, perdendo só para o da Ruka Fina e Starbust, ele é um pouco diferente tá, eu vou puxar aqui e falar um pouco do sabor dele para vocês, esse fumo ele é um pouco mais azedo, o da Starbust e o da Ruka Fina para mim eles são um pouco mais puxados para o doce, esse daqui da Tangiers ele é um abacaxi um pouco mais azedo e por ser o Noa ele é um pouco mais forte o sabor, mas é muito gostoso, fumaça excelente, duração excelente como todo mundo já sabe da Tangiers e o sabor dele é assim, é um abacaxi um pouco mais azedo, parece que um chá, eu não sei se já tomaram mas já tomei chá de casca de abacaxi, para mim lembra muito, é que poucas pessoas já devem ter tomado esse chá, minha mãe fazia para mim quando era pequeno, um chá da casca do abacaxi, ele fica um gosto do abacaxi um pouco mais azedo, para mim é idêntico, é gostoso, é diferente, vale a pena experimentar comecei a fumar agora, está começando a pegar o fumo ainda, a fumaça está começando agora mas não tem o que falar, recomendo para todo mundo provar esse fumo, quem gosta de abacaxi vai achar um pouco, está acostumado a fumar os comuns aí, vai achar um pouco diferente mas vale a pena, quem não está acostumado a fumar Tangiers, tem que tomar cuidado que a linha no ar ela é um pouco mais forte, então assim, faz uma climatização legal deixa um tempinho bom, precisa um pouco antes, o tanto que você for usar no Roche eu faço isso agora, os dois dias que eu deixei climatizando o pote mas mesmo assim, sempre que eu vou fumar, eu deixo uns 15, 20 minutos pelo menos só o tanto que eu vou usar no Roche, climatizando a parte que é uma dica aí do nosso querido Ernesto e é isso aí pessoal nota para mim desse fumo aqui é uma nota 8 vale a pena, recomendo e é isso aí, vamos participar do Narguilho Club por favor, você que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal vai lá no Youtube, se inscreve no canal, acompanha entra na página do Facebook, está rolando promoção direto sorteio, então assim, vale a pena vocês curtirem, acompanharem, comentem se alguém já fumou esse fumo, quer dar uma opinião, pode deixar aqui embaixo e qualquer sugestão ou crítica é bem-vindo valeu pessoal, um abraço valeu pessoal, um abraço